Os Estados Unidos passaram das palavras aos atos na guerra informática em curso e, pela primeira vez, o Departamento de Justiça acusou formalmente cinco militares chineses de ciberespionagem industrial. A diplomacia de Pequim já denunciou as acusações, afirmando que foram inventadas, e respondeu ao processo com a suspensão das atividades do Grupo de Trabalho Sino-Americano sobre a Internet. O secretário de Estado norte-americano da Justiça considera que a dimensão dos segredos e outras informações empresariais roubadas, neste caso, é significativa e exige uma resposta agressiva. O que é demais é moleste, afirmou Eric Holder, garantindo que a administração não irá tolerar ações, sejam de que país forem, que procurem sabotar ilegalmente companhias americanas e prejudicar a integridade da concorrência leal no funcionamento do mercado livre. Alegadamente, os piratas informáticos da Unidade 61398 do Exército Popular de Libertação da China atacaram empresas norte-americanas ligadas aos setores da energia nuclear, energia solar e dos metais e terão roubado segredos industriais para benefício de empresas estatais chinesas.